Olá pessoal, meu nome é Camila, sou de Sertânia, Pernambuco. Gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês devido a um grande estresse na minha vida familiar, comigo e com minha filha. Quando ela tinha apenas 10 anos de idade, hoje ela tem 11. Por parte do meu ex-companheiro Júnior Barão, que foi preso, sentenciado e condenado a 24 anos e 10 meses de prisão e que é inocente e não é preso nem condenado. Foi comprovado. Desta forma, continuo com minha consciência tranquila, porque mesmo recebendo críticas de algumas pessoas, eu não me importei, porque isso é a opinião pessoal de cada um. Eu ouvi e me importei o que minha filha tinha para falar. Desta forma, o Ministério Público de Sertânia acatou a denúncia não feita por mim, e sim feita por minha filha. Eu, como mãe e responsável da minha filha, eu a acompanhei. Fizemos tudo conforme a lei. Agimos com a verdade, com muita honestidade e sem precisar jogar sujo, sem precisar prejudicar ninguém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a comarca de Sertânia, Pernambuco, que fez justiça. Quero agradecer a todas as pessoas que abraçaram a causa. Recebi muito apoio, até hoje, eu e minha filha. E minha filha está evoluindo de uma forma positiva. Eu quero agradecer a todas essas pessoas. Eu sabia que a justiça iria ser feita. Eu não sabia que um membro do Conselho Tutelar de Sertânia, o senhor Tiago Medeiros, iria ser testemunha de um acusado. Então, a partir do momento que um Conselheiro Tutelar vai dar o seu depoimento, ou estava no momento da audiência, vai ser a favor de um acusado, ele está sendo contra a minha filha. Ele está sendo contra a criança. Em nenhum momento ele nos procurou. Ele perguntou se minha filha estava precisando de ajuda, de apoio. Não, pessoal. Ele não fez isso. Ele não ouviu a outra parte. Ele foi dar o seu depoimento a favor de um acusado. Deixo claro que não foi por parte do Conselho Tutelar. E sim, um membro do Conselho. Ele foi contra a minha filha. Uma criança que, na época, tinha apenas 10 anos de idade. Eu gostaria de compartilhar essa felicidade com vocês e, ao mesmo tempo, esse momento de muita indignação. Obrigada. Obrigada.